Eu te pergunto, é você não me responde Quem é ocupado, onde, onde ele se esconde Você não sabe, então preste atenção Somos doctor MCs procurando a solução Se ele tem parado e pega para bater Sua força, sua arma, cacetete é o poder Ninguém nunca soube, ninguém nunca saberá Uma pergunta sem resposta é que paira no ar Quem é ocupado, eu não sei 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 Quem é ocupado de você ser ousado E muitas vezes ser o prejudicado Sua família sofre, eles não querem nem saber Pois o avião entra como forma do poder Quem é esse marginal Que de maneira violenta impõe a sua moral E mais uma vez, outro crime acontece Boletim de ocorrência, mas ninguém se mexe Quem é ocupado, das mortes ocorridas Mais uma evidência, a ser esclarecida Menores de rua, vão morrer do dia a dia E o Brasil é o campeão dessa filosofia Quem é ocupado, eu não sei 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 Eu só vou separar, para pensar Que você verá, que a violência mora em qualquer lugar Então, irmão, presta atenção E mais uma vez, ouça a voz da razão Quem é ocupado, quem manda em tudo Quem é, ou manda se descer, a mim surtou Vivemos sofrendo com a violência Direitos humanos, só na aparência E mais uma vez, outra família vai sofrer Direitos em silêncio, porque foi acontecer Quem é ocupado, eu não sei 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 Só pense para o segundo Qual será o lugar, onde se briga e segurou Um tiro, uma bala perdida Verá que no seu corpo, existe uma ferida Sete horas da manhã, outro cadáver não encontrado Eu não sei, sabe quem matou, quem foi ao doido de espada Será que a violência vai ficar em retrato Responda aos Dottor MC Quem é ocupado, eu não sei 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 Dottor MC Dottor MC WHiU Dottor MC SMOKING D advice Quem é Quem é era o O Tactical Quem é ses Quem é ocupado, eu não sei Quem é ocupado, eu não sei Quem é ocupado, eu não Sei Eu não sei quem é o culpado Eu não sei quem é o culpado Eu não sei quem é o culpado Eu não sei Assim se falou, eu toco de MC O culpado eu não sei quem é o culpado